Tudo bem, agora já passou Aquele tempo, o tempo apagou Nesse lugar, nem tempo dá de ter a direção Me guio pelo som da voz do vento a me levar Devagar, de leve, quase flutuar Viajar, se duvida, não mais voltar Aquele tempo de viver Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música Tudo bem, agora já passou Aquele tempo, o tempo apagou Nesse lugar, nem tempo dá de ter a direção Me guio pelo som da voz do vento a me levar Devagar, devagar, de leve, quase flutuar Viajar, se duvida, não mais voltar Agora é o tempo de viver Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Viver de brisa é, viver de música e de você Legenda Adriana Zanotto